Fala aí, bro! Firmeza! Então, antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de indicar o canal do meu amigo Samuel, o SamuBuzz. Um canal de bussologia, olha só, que legal! Super da hora mesmo, pessoal! E olha, é tudo sobre ônibus, trens e pra você que adora esse estudo. E é um verdadeiro fã também. Então é o seguinte, acessa o primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo, senão clica aqui nesse card que tá aparecendo aqui em cima, beleza? É isso aí, vão lá, inscrevam-se lá que o canal dele tá da hora, tá supimpa, beleza? Beleza? Chega de enrolação e bora pro vídeo! Bom, vocês na certa devem estar achando estranho, estarem ouvindo apenas a minha voz nesse vídeo. Acontece que eu decidi fazer esse conteúdo diferente, esse formato diferente de vídeo. Mas calma, não vai mudar o canal, vocês ainda não vão me ver muito aqui, beleza? É mais um conteúdo rápido pra gerar mais conteúdo pro meu canal e pra não deixar vocês muito tempo sem vídeo. Esse é apenas um vídeo bônus sobre o vídeo que eu postei semana passada, sobre as semelhanças entre o inglês e o alemão. Se você não viu, clica aqui no card que tá aqui em cima, cara. Na verdade, eu recomendo você assistir esse vídeo primeiro depois desse vídeo. Assiste esse primeiro que tá muito bom, beleza? Mas dessa vez eu não me refiro a semelhanças entre o inglês e o alemão. Me refiro a semelhanças entre o alemão e o português. Isso mesmo! Por incrível que pareça, há sim semelhanças entre a nossa língua com a língua alemã. Vamos começar com a palavra auge, que significa o ponto mais alto que alguém pode atingir. Por exemplo, o jogador está no auge da sua carreira, mas auge em alemão significa olho. E também temos a palavra tapete, que é uma coisa que quase todo mundo tem em casa, não importa a sua classe social. Basta você ter um tapete de crochê que já vale, né? Mas tapete em alemão significa papel de parede. Nossa, papel de parede, cara. Você é louco. E pra finalizar, temos a palavra blitz, que aqui blitz é nada mais é do que uma ação policial pra pegar motoristas violando a lei. Opa, 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 opa. Costa ali, por favor. Costa ali, costa ali. Isso, vem subindo aqui. Mas blitz em alemão significa relâmpago. Cara, é por isso, cara. Se o relâmpago Marquinhos fosse alemão, ele seria blitz Marquinhos. Bem, é isso aí. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no meu canal. Se você gostou desse vídeo, hit like, subscreva e deixe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que adoram outras línguas e línguas bizarras, como essa daqui. Fui! 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 Obrigado.